Bom dia pessoal, tudo bem aí com vocês? Hoje é quarta-feira, iniciando mais esse dia aí, né? Graças a Deus por mais um dia. Hoje o sol saiu, né? Um solzinho aqui gostoso e estamos dando início a mais esse dia aí, né? Na paz de Cristo, né? Devemos agradecer a Ele, né? Por mais essa oportunidade que a gente consegue, né? Estou aqui no meu cantinho aqui, né? É o cantinho preferido da casa aqui. Gosto muito esse cantinho, entendeu? Até colher umas cebolinhas aqui, daqui a pouco vou temperar uma carne e eu gosto de colocar cebolinha aqui, como é que elas estão. Eu tiro assim na hora fresquinha. Muito bom, né? Vou pegar também umas folhinhas aqui de manjericão, ó. Aqui o manjericão. Muito bom, né? Para temperar as coisas fresquinhas. E vou lá para a cozinha agora, para ajeitar as coisinhas, né? Já deve ser umas nove, nove e meia já. Levantei um pouquinho mais tarde. E é isso aí, vamos começar, né? Deixa eu dar uma limpezinha aqui na minha pia. Sempre eu começo pela pia, né? Deixa eu botar os temperinhos aqui, que eu vou já pegar a carne ali para cortar. Um pedacinho de carne que eu comprei. Uma pedacinha pequena, né? A gente não come assim muita carne vermelha aqui, não. Muito difícil. O que é mais frango, peixe, sabe? Ovo. Adoro ovo. Ovo cozido, ovo frito, ovo mexido. O que mais eu como aqui é ovo. Mas como meu esposo leva a marmita para o trabalho, a gente sempre tem que fazer uma coisinha assim diferente, né? Mas ele não esquece, não. O que tiver, ele leva. Aqui, louro. Coisinha de louro. Esse temperinho que eu coloquei ali, ó. Uma lavadinha, né? Sempre tem um bichinho, mano. Aranha, formiga, mistica, né? Eu posso lavar tudo, né? Vou lavar essa loucinha aqui. E aí, como é que vocês estão hoje? Hoje é quarta-feira, né? Acabando rápido a semana. Muito rápido. Os dias estão passando muito rápido, né? Só pouco é Natal aí. Já tem lojas ali. Tudo enfeitado já com Natal. O pessoal com fane efeitos de Natal. O ano está passando rápido. Os anos, né, gente? A gente se dá conta já é... Já é o final do ano. Já é ano novo. É isso aí mesmo. Não esqueça de escrever aí nos comentários aí, tá? Eu gosto quando vocês comentam, falam alguma coisa sobre o dia de vocês também, como é que foi. Entendeu? Então, eu ainda uso coador de pano. Já tive cafeteira, já deixo, douta. O que eu gosto é de coador. Eu lavo ele, boto aqui no sol para fechar. É o que eu guardo. Ficou muito bem. Acho que o café fica mais original. Já tive cafeteira, que eu esqueci a mesma cafeteira ligada. E ficava aquele café cozido. Não esquecido. Chego ruim, gosto ruim. Sei lá, esse café é super enjoado esse café. Que cafeteira. Cafeteira, né? Coador não. Eu passo ali no coador. Eu observo, acho que pode nos falados, né? Tem várias formas de fazer. E... Jogo na cafeteira. Maraca térmica. Ficou o dia todo. Fechinho. E... O ralador... O ralador já até quebrou já. mas eu gosto dele ele tinha um outro pedacinho aqui, mas quebrou, mas mesmo assim não é para usar não tem problema vou pegar a carne aqui para cortar vou temperar pequena, está vendo a gente não come muita carne aqui não só eu e meu esposo mesmo vou um pedacinho já está bom vou dar uma limpezinha nela aqui para poder tirar a cebo, essas coisas sempre vem isso aqui é a 100 ele comprou, deu 1,2 kg mais ou menos aí eu dividi para duas vezes deixei metade congelando vou fazer esse outro pedaço aqui se não estraga se eu fizer muita carne estraga a gente enjoa rápido tirar essa gordura aqui não gosto dessa gordurada aqui um pouquinho ainda dá para deixar para poder dar um gostinho na carne mas tem gente que gosta da gordura bastante gordura mas eu não gosto não me dou bem também não e vocês aí de casa como é que está o dia de vocês vocês acordaram bem a família está bem corteira esquadradinho eu vou fazer ela ensopada aquelas carnes de panela né panela de pressão que é a senha a senha é dura não precisa de cozimento limpinha carne boa bonita vermelhinha sempre bom lavar fica lá exposto lá no açougue todo mundo manuseia vem do caminhão vem com várias etapas para que ela faça até chegar aqui no consumidor final que são nós passam por várias várias etapas depois eu vou gravar o alho pegar o alho não tem pelo básico alho já vai pegando um gostinho uma linha mistura tudo com a mão que com a mão é muito melhor misturar né a nossa mão é limpa porque a gente fica direto aqui na cozinha pra lavar no louço toda hora lava isso lava a cozinha então isso assim é só uma limpa né pegar o estepeirinho aqui da horta né ó cebolinha eu boto a cebolinha agora pra pegar um gosto mas quando ela termina de cozinhar eu ponho batata alguma coisa assim eu ponho mais cebolinha pra ficar fresquinha sabe ó essa folhinha aqui louro hum ó cheirinho bom um cheiro muito bom pegar uma cebola uma cebola se a cebola aqui tá grande eu geralmente compro cebola mas não um pouco mas a cebola aqui foi meu esposo que escolheu ele foi fazer uma costela costela na cama com cebola ele fez ele gosta de cozinhar quando ele tá em casa final de semana eu acho que eu até falei aqui tem um canal aí no youtube o nome dele é Ricardo Brito o nome do canal é Brito na Cozinha aí ele fez no domingo passado no dia da eleição né essa cama é costela na cama de cebola pô gostoso muito bom ele gosta de cozinhar deixa eu botar nessa vasilha aqui ó carne temperada com alho tá o cebola cebolinha louro louro manjericão vou colocar aqui um salzinho sal ó o sal é a gosto né eu ponho o sal agora um pouquinho de sal eu provo pra ver se tá bom o sal botar um pouquinho aqui ó de colorau né o colorífico como alguns falam só boto temperos assim mais natural sabe eu não gosto muito de tempero assim neutralizado não deixa eu jogar fora aqui essas casquinhas a minha de cheiro aqui vou descascar aqui duas batatas duas batatas já é o suficiente gente pra gente aqui carne a gente faz a quantidade assim pra comer uma vez e ele levar pra marguita então já é o certo né pra não ficar pra outro dia pra não desperdiçar se sobrar alguma coisa um caldinho sabe eu pego e faço uma sopinha pego os legumes que tem aí uma coisinha né e põe o macarrão e faz uma sopinha pra noite porque a noite a gente não costuma jantar mesmo aqui a gente lancha faz um lanchinho toma um café com leite com bolo com suco pão com ovo a gente não gosta de não tem costume assim de jantar sempre não é muito difícil muito difícil é uma sopinha bom também né ó cortei as duas batatinhas vou deixar aqui de molho né pra não escurecer rapidinho a gente é inventa os ingredientes e arruma uma comidinha né o nome de casa é assim mesmo não tem tempo de iluminão tudo é tudo é inensão pegar a tampa dessa cozinha aqui mais uma mexidinha aqui ó como é que ficou os temperinhos pimentão aí quando estiver cozinhando eu vou botar um pimentãozinho também depois de cozinhar deixa eu provar aqui o sal tá bom tá bem temperado boa de sal vamos deixar aqui tampadinha a batatinha já tá ali cortada tá vou botar aqui na gelaveira né embaixo pra não ficar pra não ficar fora da refrigeração eu ponho ali embaixo na gelaveira entendeu essas casquinhas eu faço essas casquinhas eu lembro logo das plantinhas elas gostam né vou pegar pegar essas casquinhas aqui de batata e vou jogar lá no canteiro é duplo né é duplo no canto meu canteirinho é isso aí gente é assim a gente vai mais um dia aí né ontem eu fiz uma uma filmagem né uma gravação um vídeo fiz a receita de um bolo de milho de milho bolo de milho fiz aquele milharina né bolo de milho com pedacinhos de goiabada aqui aí gravei tudo a receita todinha vou ir colocar aí no canal aqui ó como é que ele ficou bolo de milho com os pedacinhos de goiabada tá vendo a goiabada ó poxa fiz a receita tudo direitinho separei os ingredientes filmei não sei quantos minutos 10, 12 minutos quando eu fui apertar o pause pra esperar o bolo assar no forno eu perdi a gravação aí eu falei ah vou deixar pra próxima né cada coisa que acontece perdi a filmagem todinha mas não tem nada não deixa eu ir aqui em cima com vocês dar uma olhadinha aqui do alto aqui nunca mais eu filmei aqui da minha laje aqui fica na direção do meu pé de acerola não tá com acerola agora como é que ele é cheio é grande aqui tem a caixa d'água aqui o local onde eu moro tava filmando lá de baixo tá vendo é muito bom aqui gente eu gosto muito aqui desse local sabe na paz na tranquilidade a gente só escuta cachorro mesmo latindo e o galo cantando de manhã né mas aí é no alto não é muito alto né mas é um é um morrinho é um pouquinho pra subir né mas a gente acostuma e é isso aí eu vou encerrar esse vídeo aqui com essa paisagem aqui da minha área aqui do meu localzinho né da minha casa minha humilde casa que pra mim é uma mansão né porque nós temos que dar graças a Deus né só ir não pagar aluguel tá tranquila né tá na paz com nossos filhos com nossos familiares já é uma benção né muito grande pra gente e nós precisamos a todo momento meus queridos é agradecer a Deus né por tudo que nós temos né e eu espero que vocês também aí estejam bem estejam todos em paz tá bom não esqueça não esqueça de curtir o vídeo tá se inscreva aí embaixo aí no canal aí tá bom comentem fale alguma coisa né dê sugestões críticas né nós estamos aqui pra isso mesmo pra melhorar tá as críticas eu acredito que serão sempre construtivas tá e fiquem todos na paz tá bom uma ótima quarta-feira para todos e até o próximo vídeo tchau tchau tchau